Olá, meus amigos internaltas, tudo bem com vocês? Passando aqui para desejar a todos um feliz ano novo, um ano novo cheio de amor, de paz, de alegria. E falar com vocês também, que eu resolvi contar uma coisa para vocês, já contei aí no vídeo dois, mas resolvi que eu vou fazer esse vidinho só para lembrar vocês. Eu quero conversar com as pessoas do Paraná e Rio Grande do Sul, algumas de Santa Catarina também, porque meu vô, eu nunca contei isso para vocês, gente, não é que eu seja proibido falar sobre isso, não, é porque eu também não quis me aproveitar disso. Meu vô, ele foi um grande raizeiro, gente, do Paraná, hoje se fala que é muito famoso, né, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas uma pessoa que é muito conhecida, ela acaba sendo famosa. E ele era ali do Paraná, ele era do Rio Grande do Sul e ele se mudou para o Paraná, foi na década de 75 a 85, por aí, né, que foi que ele desencarnou, acho que foi 84, 85, não me recordo bem o ano, né. Vou até ver isso direito, passo para vocês depois. Mas o que que acontece? Eu quero chamar a atenção de vocês aí, de Cascavel, de Capitão, de Realeza, Francisco Beltrão, Planalto, Rio Grande do Sul, esses lugares aí, essa região aí, essas pessoas que têm a minha idade, eu sou mais velha do que eu, muitas ouviram falar e muitas conheceram e muitas até fizeram tratamento caseiro, benzimento, tomaram algum medicamento caseiro, receberam tratamento espiritual, benzimento. Muitos de vocês eu sei que conhecem, eu quero que vocês comentem aí e falam o nome dele. Depois eu falo o nome dele para vocês, mais para frente, tá, gente? Eu nunca falei isso para vocês, para ninguém falar que eu estava meio aproveitando de uma situação, não. É, acho que eu sou a única neta que, a única dos filhos, dos netos, de todos os parentes que herdou, né, que herdou dele esse dom. Então é isso, pessoal, comente muito aí que eu quero... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.